E aí pessoal, tranquilo? Já imaginou você comprar ali uma placa de vídeo muito poderosa, como por exemplo uma RTX 3090 Ti ou até uma 3090, né? Ali as duas. A mesma coisa por metade do preço apenas, né? Ou seja, você ter o mesmo desempenho de uma RTX 3090 Ti pela metade do preço. Acho muito interessantíssimo. O que você acha, Felipe? Seria maravilhoso, né? Seria interessante. Mas e se eu disser para vocês que é possível? Interessante isso, né? Muito bom. Pois é, é exatamente isso que a gente vai ver, galera. Por que acontece? A AMD lançou a sua nova placa de vídeo high-end. A galera aqui, né? Do mundo do hardware, tá falando que é uma carta na manga que estava escondida, né? E de fato, galera, é uma placa de vídeo muito boa. E qual que é? RX 6950 XT, né? A gente está voltando essa era aí de nomes estranhos de placa de vídeo. Porque antes, quem lembra, né? Sabe que eram estranhíssimos os nomes das placas de vídeo e parece que a gente está voltando a isso. Então, a gente vai dar uma olhada aqui como que funciona essa placa de vídeo. Vamos ver um pouco de performance, ver o que ganha, o que não ganha, tá? E também, é claro, a gente vai ver o preço, tá? E olha, sinceramente, eu fiquei bem feliz por ter esse negócio de concorrência e saber que a gente pode comprar algo tão bom quanto com metade do preço. Então, vamos lá para o vídeo. Espero que vocês gostem também. Espero seu like aí embaixo. Esse tipo de vídeo aqui é um formato de notícia, pessoal. Exatamente. Então, assim, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que eu fale sobre, que acabou de ser lançado e tudo mais, pode deixar aí nos comentários que, com certeza, eu falarei para vocês. Certo? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem, basicamente, o benchmark, né? O desempenho de uma RX 6900 XT, que não é a que foi lançada agora, né? Um passo abaixo, mas é uma high-end também, contra a RTX 3090 da Nvidia, certo? A gente pode conferir aqui alguns jogos, tá? E todos eles ali, ou a maioria deles, a RX 6900 XT ganha, tá? Só que aí tem um porém. A Nvidia tem uma melhor e agora a AMD também tem uma melhor, tá? Que a da Nvidia é uma 3090 Ti e a da AMD é uma RX 6900 XT, certo? Então, olha só, aqui no site Tech Power Up, que é o site que eu gosto pra caramba, porque tem tudo bem completo aqui sobre especificações de placas de vídeo, a gente tem aqui essa placa, que é a RX 6900 XT, tá? Bem complexo esse nome, né? RX 6900 XT, tá? Ok. Olha só, então a gente tem aqui algumas coisas muito interessantes, tá? Porque o que acontece? A gente tem aqui uma placa de vídeo que foi recém-lançada e ela tem aqui o chip, né? A nave 21 e também tem 5.120 stream processors. Também conta com 320 TMEs e 128 ROPs. Esse TMEs e ROPs aqui são núcleos pra rasterizar ali alguns gráficos e tudo mais, né? Então, são núcleos específicos, certo? A gente vai dar uma olhada também na 3090 depois. Tem 16 GB de memória, tá? Ou seja, sei lá, pra criação de conteúdo é interessante. Pra você que quer jogar um jogo ali em 4K com resoluções um pouco maiores é interessante também, tá? 16 GB eu acho que tá bem interessante pra uma placa de vídeo. De VRAM, claro, né? E também memória GDR6. Ou seja, não é algo tão agressivo assim, a gente vê que, de fato, é uma placa de vídeo boa, mas talvez a 3090 em especificações seja um pouco melhor, não sei. A gente vai dar uma olhada, mas depois a gente vai ver, de fato, o desempenho final, tá? Olha só que interessante. Aqui, ó, é uma placa de vídeo 4.0, PCI Express 4.0, né? X16. O preço de lançamento dessa placa, pessoal, 1.099 dólares. 1.099 dólares. Olha isso, tá? E aqui embaixo a gente tem a performance relativa, né? No caso, esse site mostra aqui, ó, por porcentagens aonde que tá alocado cada placa. Então a gente pode conferir que a RX 6.950 XT, ela fica bem parecida ali com a 3.090 e com a 3.090 TI. Tendo a 3.090 4% a mais de performance do que ela. Ou seja, ela é 100%, porque a gente tá comparando com base nela, e a 3.090 TI é 12% a mais de performance em cima dela, certo? Então, olha que interessante. E qual que é o grande ponto? É o preço das placas. É o preço das placas. Se a gente for aqui na 3.090, por exemplo, a gente vê ali, né, 10.000 núcleos Kuda Cores, né? Um pouco mais de TMIUS até, 24 GB de remora, né? Algo realmente pra criação de conteúdo. Você não vai usar isso aqui pra jogos, 24 GB de VRAM pra jogos. Você não utiliza isso, né, pessoal? É bastante coisa. E, olha só que interessante. Olha o preço aqui, ó. 1.499 dólares. Legal, você vai ter mais VRAM e etc. Mas, o desempenho em jogos mesmo, de fato, é basicamente a mesma coisa. Você vai perder ali 5 quadros por segundo na RX 6950 XT, tá? A gente vai dar uma olhada nisso depois. Então, olha só. Interessante também o consumo das placas de vídeo. Uma 3.090, a 3.090 que é um pouco mais cara e tal, ela consome 350 watts. Ela tem 350 watts CDP, que é interessante você colocar uma fonte de pelo menos 750 para o teu PC inteiro. Já a recém-lançada RX 6950 XT, ela consome apenas 335, tá? Então, ou seja, são 15 watts a menos por uma performance relativamente parecida. Sabe o que significa isso aqui? Tecnologia. Uma outra coisa que significa tecnologia é essa camiseta que eu estou vestindo aqui, ó. Que é uma Tech The Shirt da Insider. Exatamente, tá? E eu quero apresentar um pouco pra vocês essa camiseta que realmente é fenomenal. Essa camiseta aqui, pessoal, não é uma camiseta qualquer. Ela tem algumas funções a mais que eu acho muito interessante. Uma das coisas interessantes dessa camiseta aqui, da Tech The Shirt, é que você não precisa passar ela. Exatamente, ela desamassa no próprio corpo assim que você coloca ela, tá? Então, você não fica perdendo tempo passando a camiseta. Outra coisa legal é o material que essa camiseta é feita, que é 92% de modal e 8% de elastano. Assim, aumentando a durabilidade da camiseta e não desbotando com o tempo. E é muito interessante quando você compra uma camiseta talvez um pouco mais barata ou algo do tipo assim e acaba desbotando em uma semana, duas semanas. E o investimento interessante é você comprar uma camiseta um pouco melhor e que acabe não desbotando com o tempo que é, no caso, da Tech The Shirt. E a Insider, ela se preocupa muito bem aí com a experiência dos clientes. Então, por isso, ela tem uma política de devolução muito boa de 30 dias. Ou seja, se você não estiver satisfeito ou até, por exemplo, não caiu muito bem e você quer trocar por um outro modelo, você tem 30 dias para trocar, né? E depois fazer devolução e trocar ali a sua peça caso você queira fazer essa troca. E, claro, de forma fácil e sem custo nenhum. E se você ficou interessado em uma camiseta Tech The Shirt igual essa daqui, nós temos o cupom de desconto TECNOART12 para você poder acabar fazendo a aquisição da sua. Vou deixar o link dela na descrição, então corre lá e aproveita. Vamos voltar para o vídeo. Falando um pouco do preço, então. É claro que a gente vai ter que pegar aqui da Newegg, tá? A base de preço, porque essa placa não chegou aqui ainda. E, bom, aqui é melhor. Na gringa é mais interessante comparar. Então, olha só. RX 6.950 XT, 1.099 dólares. Isso aqui já está disponível, ó. Para adicionar o carrinho, está disponível, tudo certinho. E, inclusive, já está com o frete incluso. Você não vai nem pagar o frete se você morasse lá, claramente, nos Estados Unidos, né? Então, cara, é um modelo muito legal. E 1.099 dólares. Está aqui, 1.099 dólares. Legal demais. Agora, quanto custa uma RTX 3090 lá, né? Olha aí, ó. O dobro. Só o dobro do preço. Só o dobro do preço. Olha aí. Que interessante. Interessante não, é ruim, né? Mas isso aqui é bom por quê, pessoal? Porque faz a Nvidia recuar um pouco no preço. E eu acho que é maravilhoso. A gente tem uma concorrência e um acaba puxando a barra do outro para baixo ali no preço. Muito legal. Então, o que eu entendi aqui e o que, mesmo sem ter as placas de vídeo, acho interessante fazer? Se você quiser jogar no computador e quer ter a melhor performance possível em placa de vídeo, opte pela RX 61950 XT. É o melhor custo-benefício em questão de placa de vídeo high-end. Agora, se você quer fazer criação de conteúdo avançada ou até edição de vídeo avançada, usar After Effects e programas pesadíssimos para rodar vídeos em 4K, talvez uma RTX 3090 seja a melhor opção para você. Não estou falando que a RX 61950 XT é ruim para isso. Mas, com 24 GB de VRAM, acho mais, sei lá, mais próprio para isso mesmo. Só para você ter uma ideia de benchmark de teste mesmo da placa, olha só, é interessante que a gente receba essa placa aqui para a gente poder fazer o teste realmente dela. E a gente vai receber essa placa aqui uma hora ou outra, tá? Então, olha só, a gente já tem aqui uma 3080 e tal, dá para fazer um jogo bem legal. Só que, olha só, no site WCCFTech, que é um site que os youtubers de hardware sempre se baseiam aqui, eu acho muito interessante porque, olha só, no Time Spy, que é o 3DMark, Time Spy, no benchmark desse programa, a RX 61950 XT, ela saiu melhor do que a 3090 Ti. Olha só, de poder bruto mesmo. Quanto maior esse número aqui, melhor. Inclusive, a gente vê placas mais intermediárias aqui para baixo, tá? Com 9 mil, 10 mil pontos. E a RX, mais top de linha, fez 22 mil pontos, enquanto a 3090 Ti permaneceu com 20 mil pontos. 20 mil e 800 pontos, na real. Mais um teste aqui, então, desse mesmo site, WCCFTech. Eu vou deixar o link do site na descrição, tá? E olha que interessante, a gente tem aqui, a gente tem aqui um resultado muito próximo um do outro aqui, né? Da RTX 390, em alguns jogos, da RX 61950 XT. Cara, é muito número, eu não me acostumei ainda com esse nome. Mas, ok, vamos lá. Então, em Fire Cry 6, por exemplo, no DX11, no Ultra, a placa da AMD fez 123 contra a 107 da 3090. Fórmula 1 2021, quem fez mais também foi a RX, e Resident Evil Village, quem fez mais foi a RTX 3090. Ou seja, se a gente pegasse, sei lá, 30 jogos, 40 jogos, quem que vai ganhar? Eu acho que vai empatar, tá? É isso aí, ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, tá? Porque tá tudo muito caro. Enfim, eu tô brincando. A RX 61950 XT tem uma grande vantagem por conta do preço. E isso eu acho muito bacana. Então, basicamente é isso. Eu queria trazer essa informação pra vocês aqui, e logo mais, com certeza, a placa de vídeo já vai estar aqui. Se hoje, Felipe, eu quero a sua ajuda aqui. Se hoje, se hoje, uma RTX 3090, ela custa 16 mil reais. A 90 é normal. Ah, tem uma mais baratinha aqui, 14 mil. Um Celta usado. Celta usado. Mas, uma RTX 3090 custa 14 mil. Por quanto você acha que vai chegar aqui a RX 61950 XT? Uns 8 mil. Mais ou menos isso, eu acho. Uns 7, 8 mil, mais ou menos. Uns 7.800, 7.900, por aí. E deixa também nos comentários aí embaixo por quanto você acha que vai chegar essa nova RX aí. Beleza? A gente viu também a Intel querendo entrar no jogo de placas de vídeo, né? Eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre isso aqui. E, de fato, a Intel vai entrar agora, talvez, nesse próximo semestre. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida ou comentário, sejam disponíveis. Um grande abraço. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.